Opa, fala pessoal, eu sou o Wizard, estamos aqui galera com mais um videozinho de Blocks Fruits Galera, nesse video aqui pra vocês, você sabe que recentemente eu fiz um video aí mostrando a calculadora de trades no Blocks Fruits Galera, eu fiz lá esse sistema bem interessante que eu encontrei na internet pra você fazer as suas trades de forma muito mais simples e fácil né galera Tipo um sistema automático pra você fazer trades E eu me lembro de uns comentários, de um pessoal falando Wizard, me fala qual o valor de mercado atualmente de trades das frutas, qual fruta vale tal, qual GMPs vale o tanto de fruta, vale o tanto de alguma coisa E aí você sabe que nesse video aqui eu vou mostrar pra vocês tudo isso, tá galera Eu vou simplesmente mostrar aqui o valor de todas as frutas, das comuns até as míticas, de forma bem mais prática, resumida Eu tinha feito esse video há muito tempo atrás, mas isso foi antes de muitos reworks, muitas mudanças que teve no Blocks Fruits Então relaxa que nesse video aqui você vai estar antenado para saber se a sua fruta, ou GMPs, ou alguma coisa que você tem no seu inventário para trocar vale bastante ou não, tá Vamos lá aqui começar mais video, deixa o like aqui embaixo que é muito importante, se inscreve no canal também, ative o sinal das notificações Não esquece aí também de entrar no grupo do Discord e no grupo do Roblox que estão na descrição e let's bora começar este video Você quer comprar Robux do Roblox só que de uma forma bem mais barata, porque você sabe que comprar Robux pelo Roblox está bem caro É simplesmente pelo site Flop Robux, o site está aí no primeiro link na descrição e no comentário fixado que você pode comprar os seus Robux Que vão muito fácil e rápido, quando pegar até mesmo mil Robux por apenas 30 conto 30 pilas você pega mil Robux de uma vez, recomendo demais, está aí nos links da descrição Flop Robux.gg no primeiro link na descrição e no comentário fixado Sim galera, valor de trades atualizado e agora feito por um site Praticamente assim é o valor mais exato que eu já vi e o valor que realmente faz sentido com as trades atuais do jogo, tá galera Então realmente é um negócio assim muito bom, lembrando que nem eu falei nos vídeos passados Pode mudar né galera, isso vai mudar futuramente quando tiver mais rework de frutas, quando tiver Nuffers e Burfers também Que sempre tem atualizações assim relativamente grandes né, uma fruta sendo defada, outra sendo bufada E coisas assim variam também no seu preço aí, como aparentemente o valor de troca das frutas muda quando ela aparece menos no estoque, tá galera Porque um come a fruta, depois o outro quer usar e percebe que não tem ela, não está no estoque e a partir desse ponto ela já aumenta o valor Então realmente é uma mudança assim muito, mas muito insana, tá, e muda bastante né Mas vamos lá aqui começar com as frutas comuns, tá galera, todas as frutas comuns aí do Blocks Fruits e os seus valores de troca, tá As frutas comuns, como vocês estão vendo aí nessa imagem, todas elas tem um valor muito ruim né galera, muito ruim, não chega nem a 200 mil A única que chega nesse ponto de 200 mil pontos de troca, beleza, aqui no jogo seria a spike né galera Ah, lembrando, o que são esses pontos de troca? É praticamente um valor que não é o valor da fruta em si, do preço dela por belly, mas é um valor de troca mesmo Pela própria troca da fruta, tipo, se a Kitsune vale 130 milhões, então ela só vale 8 milhões no jogo Então vocês perceberam já aí que o valor dela normal com o valor de troca é totalmente diferente né galera Então o Rocket, Spin, a Chop, a Mola, a Bomb, a Smoke e a Spike, nenhuma delas assim realmente tem um valor bom, tá galera Todas elas são meio paias mesmo, até a própria aí Rocket aqui de cria né, a lendária Rocket Mas vamos passar aqui para as frutas incomuns, tá galera, as frutas incomuns já começam a levar um pouco mais o rank né Das frutas incomuns, confesso que tem alguns erros, tá galera, tem alguns errinhos aí nessa imagem Mas que eu vou consertar aqui para vocês agora, deixa eu só comprar uma fruta aleatória Que faz tempo que eu não compro fruta aleatória né galera Mas primeiramente a primeira coisa que eu acho muito bizarro aí nessa imagem é a Diamond valer alguma coisa tá A Diamond é uma fruta que tipo assim, vale de nada tá galera, sinceramente ninguém quer ter a Diamond para usar né Tipo, a Diamond é uma fruta horrível, ela é horrível, ela é muito ruim, muito esquecida Só fica com essa defesa um pouco maior aqui, só se você for aquele cara maluco do PVP Que quer ter uma defesa um pouco maior aí, quer fazer PVP, sabe que nem faz sentido É só ter uma Shark V4 que já serve né galera Tirando a Diamond, a Falcon também é uma fruta que vale muito nada né, ela vale grandes nadas Eu daria uns 100 mil pontos aí de trades para ela tá galera E eu daria também a Flame valendo mais caro do que a Sandy tá Na minha opinião eu devia inverter o valor da Flame e da Sandy Já que a Sandy é boa, mas a Flame é muito mais útil Mesmo ela sendo um pouquinho só mais fácil de pegar do que a Sandy O pessoal geralmente quer mais ela do que a própria Sandy em si né Então é só invertendo aí o valor da Flame pela Sandy A Falcon e a Diamond não deveriam valer nada, deveriam ficar no rank lá Mesmo preço das frutas comuns né, entre 100 mil pra baixo tá galera Então só essas pequenas correções aí que são bem importantes né Agora vamos para as frutas raras tá galera, as frutas raras As frutas raras também não estão completamente erradas apenas por uma coisa né A barreira tá galera, barreira não é uma fruta que vale também muita coisa Só agora mesmo que a gente sabe que ela vai ter um rework Ela vai valer bastante, mas não agora tá, ela vai valer bastante depois né Então o valor dela atual não é esse valor aí tipo mais caro do que a Ruby até galera Vamos ser sincero que entre uma troca de barreira e Ruby Qual vocês pegariam? Claramente vocês pegariam a Ruby né, não a barreira Então a barreira deveria valiar uns 300 mil É 400 no máximo tá, no valor de trades dela aí Porque ela é realmente uma fruta bem ruinzinha né galera É tipo assim, tem um combo da hora se você souber usar Mas só isso mesmo praticamente Então o valor dela deveria ser um pouco mais baixo Mas o resto faz sentido, principalmente a Magma Que é uma fruta excelente aí pra eventos dos mares Que é um foco agora muito alto nessas últimas atualizações né Agora das frutas lendárias também não acho que esteja errado tá Não encontrei nenhum erro aí nas trades de frutas lendárias Tá bem certinho, vocês podem até duvidar Meu Deus doido gente, como que a Rumble pode estar no mesmo valor da Sound Sendo que a Rumble é mil vezes melhor que a Sound É, a Rumble pode ser melhor que a Sound Mas a Sound tem a questão ainda dela ser uma fruta nova né galera Lançou recentemente, o pessoal ainda não tem muitos conhecimentos sobre ela Ela é uma fruta assim, meio que no hype ainda né Então por isso que ela tá no mesmo valor aí da Rumble tá Tipo, é coisas que fazem sentido tá galera Na parte do mundo das trades Futuramente se a Sound não tiver nenhuma mudança nem nada do tipo Ela vai perder o valor dela tá No decorrer do tempo ela vai perdendo valor Porque um pouco menos nada do que a Rumble né Porque a Rumble realmente é uma fruta boa Muito melhor que a Sound Pra muitos aspectos né De PvP e tudo mais Mas no momento atual Esses são os pontos de troca tá galera E a Buda aí sendo a fruta mais cara das lendárias tá Com certeza ela é a fruta mais cara das lendárias É uma fruta que ela tem o mesmo valor de troca aí De muitas frutas míticas né galera Por conta aí, por conta aí disso é uma fruta excelente né Pra você estar farmando Também fazendo raids Porque raid você tem fragmento Fragmento você tem muitas opções de muita coisa no jogo né E o pessoal gosta de ficar fazendo raids o tempo todo E o pessoal até mesmo usa a Buda pra PvP também E outros aspectos né Fica gigantão dourado Agora vamos para as frutas míticas A primeira correção das frutas míticas É que a Blizzard não é uma fruta mítica Não sei porque que nesse site tá com fruta mítica Eu acho que erraram né Mas ela não é Ela é uma fruta lendária, beleza Ah e também não se importa com o erro O pequeno erro que tem ali na Shadow Mas eu acho que também as frutas míticas Tá bem certas até Eu vou até explicar pra vocês aqui Por que que a T-Rex tá mais cara do que a Leopard Novamente a mesma coisa tá A T-Rex lançou recentemente Tipo muito recentemente Ela não é uma fruta tão fácil assim de pegar Mas pelo seu lançamento Beleza Recente Faz ela ser um pouco mais cara Do que a Leopard no valor de trade O pessoal quer muito testar as habilidades da T-Rex Beleza Vê como é que ela é E tudo mais Vê que ela é uma fruta realmente bem interessante né Tipo bem forte tá galera A T-Rex é Mesmo ela sendo o mesmo valor da Mamute No valor normal né De BL e tudo mais Mas ela é bem melhor do que a Mamute né galera Vamos ser sinceros Então a parte também da Gravity Ter esse valor baixo É por conta de ser a Gravity tá galera A Gravity nunca foi uma fruta excelente É tipo é uma fruta mítica Das mais paias Ela é fruta mítica Com a característica de fruta lendária Tá galera Tipo ela é muito pai mesmo Parece uma fruta mítica Algo que não faz muito sentido A Kitsune ter esse valor super alto Porque é uma fruta muito rara de pegar Então ela realmente ter esse valor De 135 milhões de mercado tá galera É um valor absurdamente caro tá A Kitsune em si sozinha Já vale por muitas Game Pass Porque agora vamos para os pontos de Game Pass Mas acho que Mítico aí tá quase Praticamente tudo certinho também né Então vamos para as Game Pass As Game Pass também Então praticamente tudo meio que correto Só tirando a parte do Fruit Storage Com a parte do duas vestidas de drop Tá galera Eu acho que o pessoal que troca muito mais Uma duas vestidas de drop É... Tem um valor muito maior Do que Fruit Storage Fruit Storage é bom Mas você só pega um espaço a mais né Tipo não é frutas limitadas Não se inventaram Então eu acho que não vale tanto assim né galera Só vale mesmo aí Eu acho que deveria ser invertido tá Então a questão aí também do Fruit Notify Que custa 180 milhões o valor de troca A questão também da Ioro Valeu 128 milhões Porque ela é um pouco mais barata Do que a Kitsune física tá galera Então como a Kitsune física Você meio que já consegue Uma Ioro do jogo tá Não é muito difícil Porque a Kitsune em si Ela é 4 mil Robux tá galera A Ioro só é 1200 né 1300 Robux aí Para você comprar Então compensa muito mais Você realmente Trocar uma Kitsune Mística Para uma Ioro Do que comprar a Kitsune permanente Que seria 4 mil Robux tá Então é isso Espero que você gostar Deixa o like aqui se você gostou Se inscreve lá também Ative o sinal das notificações E falou